Betão, é agora, hein? Ô, Gisley, trazer a sua agora, hein, Gisley? Agora, agora, hein? Betão, vamos lá, hein? Ô, Gisley, pode passar ou não, hein? Rapaz, não é possível, vai passar o campeonato. Não é possível, não é possível. Rapaz, agora sim, galera. Olha aí. Se tiver um competidor assim, vai ganhar uma emoção. Vem cá, amor. Vem cá, vem cá. Vem cá, mas você está com medo, hein? Pode conversar com as pessoas que estão aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. O recorde estadual dele vai pra Minas Gerais. Viu, gente? Eu concordo com os recordes estaduais do Goiás. Vai pra Minas, mas o Mundial é 147.3. Tu, desligou as vozes. 3, 2, 1, Valendo! Recordes estadual de Minas Gerais. E ele pegou... Está no segundo lugar da etapa. Parabéns, faz o carro. E aí, o Renato. Você está em primeiro aí, vai aí. Aê! Picanê gostoso, não é? É bom, é bom. Mas você entende, né? Não, maninho. Picanê é bom. Não, amor. Parabéns. Você é o primeiro do estado. Primeiro do estado. Galera, Saveiro do Betão, né? Montada na loja da Ideal. Bateu o recorde estadual, galera. Olha aí. Com os Tiger de 600. Valendo! MDM World. O maior Brasil líder de César. 133.9, recorde estadual. Parabéns. Acorda, gente. Aê! Aê, mano. Olha aí, galera. Recorde estadual. Recordista estadual. Parabéns, parabéns.